Olá e bem-vindos ao meu canal de YouTube! No vídeo de hoje, a gente vai entender quando usar will para falar do futuro. Vamos começar com esse exemplo. I'll make a cup of coffee now because I'm feeling asleep. Yesterday, I went to bed late and I almost overslept this morning. Tonight, I'll not sleep at the same time. Então, primeira frase. I will make a cup of coffee now. É uma decisão que eu acabei de tomar. Então, eu demonstro isso usando o will. A gente já vai ver todos os casos em que o will vai aparecer. Então, will mais o verbo em seguida mostram para a gente que essa frase está no futuro. Segunda frase. Because I'm feeling asleep. Porque eu estou me sentindo sonolento. Estou cansado, estou pescando aqui. Yesterday, I went to bed late. Uma frase do passado. Ontem eu fui para a cama tarde. Se você tem dúvidas de como usar o passado, confira o meu vídeo. Eu explico, tintim por tintim, como funciona o passado em inglês. And I almost overslept this morning. Eu quase dormi demais. Quase perdi a hora essa manhã. E aí, eu estou fazendo uma promessa. Tonight, I'll not sleep at the same time. Hoje à noite, eu não vou dormir no mesmo horário. Tenho que dormir mais cedo. Vamos entender um pouquinho da estrutura, então, de como a gente monta uma frase usando o will. Sempre sujeito e verbo para afirmar. No caso, o verbo aqui é o will. Então, o primeiro verbo que vai aparecer na frase é o will, o nosso verbo auxiliar. Quando eu tenho o will, o verbo que vem depois, eu não mexo. Então, imagina que o auxiliar vai fazer tudo nesse caso. Só de eu bater o olho no will, eu já sei que essa frase está no futuro. Eu não preciso mexer no verbo principal. E um detalhe, às vezes a gente tem mania de traduzir o will como vai. Eu vou fazer alguma coisa. E aí, pensa que eu tenho que separar o will do verbo principal com o to. I will to dance. Não, não existe. Sempre entre o will e o verbo não vai ter nada, vai direto. Por exemplo, he will love your gift. Ele vai amar o seu presente. Provavelmente, eu estou, na minha opinião, falando algo que eu acho que vai acontecer no futuro. He will love your gift. Para negar, o sujeito, o verbo e depois o not. I will not go to the party. Então, estou me recusando aí. Estou falando algo que não vai acontecer. I will not go to the party. E para perguntar, como sempre, a gente faz a inversão. O verbo vem para frente. No caso, o verbo que vem é o will, já que ele é o auxiliar. Will you change your clothes, please? Então, estou pedindo um favor para você. Will you change your clothes? Tem como você mudar suas roupas, por favor? E quando que eu vou usar essa estrutura? Existem, basicamente, oito casos principais. Tem mais um ou dois por aí. Mas, basicamente, quando eu estou falando do simple future, eu vou ter esses oito casos do uso do will. É o mais usado. É a forma mais comum para a gente expressar o futuro. Então, sempre falo. Ficou com dúvida. Não sabe se é o will, se é going to. Se você tem dúvidas no going to, foi o último vídeo que saiu por aqui. Dá uma conferida. Não sabe se é o will, se é o going to. Se é uma outra estrutura, um outro tipo de futuro. A gente vai chutar que é o will. O will é o mais comum. É o que vai mais aparecer. Mas, é bem legal saber quando usar cada um. Quando o que cada um, cada verbo quer dizer. Em português, a gente não tem isso, né? Basicamente. A gente trabalha de outra forma em português. Em inglês, eu usando o will, o contexto vai me mostrar que, provavelmente, é um desses oito casos aqui. O primeiro, já tinha um exemplo na outra página, opinions for the future, ou unsure future. Eu estou falando algo incerto sobre o futuro, algo que é só a minha opinião. Eu não tenho evidência alguma para basear isso. Por exemplo, I think it will rain later. Quando eu falo frases como I think, maybe, perhaps, I guess, elas já expressam uma dúvida. Elas já mostram que eu não estou falando de uma certeza. Então, muito provavelmente, eu vou usar o will nesse tipo de frase. Eu acho que vai chover mais tarde. Segundo caso, refusal. É uma recusa. Também tinha um exemplo anterior. I will not clean the kitchen. Estou dizendo, não vou limpar a cozinha. Eu me recuso. I will not clean the kitchen. Terceiro caso, um request. Também vimos na página anterior. Will you set the table? Please, tem como você arrumar a mesa, por favor. Will you set the table, please? E agora, alguns outros casos. Future facts. O que são fatos? Fato é algo imutável. Se a terra estiver girando, e se você estiver nessa terra, I will turn 70 next month. Eu vou fazer, vou completar 70 anos no mês que vem. Então, é algo imutável. Ah, mas eu já comprei a passagem de avião. Então, é um fato que eu vou viajar. Não. Porque a gente não controla o futuro. Milhões de coisas podem acontecer e você não viajar. Então, o que é um fato? Fato é fenômenos da natureza ou algo imutável sobre você, como, por exemplo, a sua idade. Ou até que você vai envelhecer. I will get old. Isso é um fato. Ok? De resto, a gente usa outras estruturas. E media decisions. Acabei de decidir, como a gente viu lá no exemplo inicial, que a pessoa ia fazer o café agora, porque estava se sentindo sonolento. Aqui é a mesma coisa. We will travel to Spain. A gente está aqui pesquisando, decidindo para onde a gente vai. Decidi. We will travel to Spain. Acabou. Offers. Quando eu me ofereço para fazer alguma coisa. Você não pediu? Eu estou me oferecendo. I'll help you with the shopping. Eu te ajudo com as compras. I'll help you with the shopping. Também posso usar para falar sobre promises. Promessas, como a gente também viu lá no exemplo inicial, que a pessoa falou que ia dormir mais cedo hoje. I will go shopping with you. Eu vou com você fazer as compras. I will go shopping with you. E também threats, que é bem parecido com promises. É uma promessa negativa. Threats são ameaças. I'll tell your mother. Eu vou contar para a sua mãe. I'll tell your mother. E a gente pode fazer uma contração com o will. Contração é quando eu junto dois ou mais sons em um só. Então, I mais will vira ao. Ao. E a contração negativa. Will mais o not, que é won't. Won't. Vamos praticar? Aqui nesse exemplo, nos exercícios, você precisa completar o espaço com o will mais o verbo principal. E aí, tenta sempre pensar qual é o caso. Para a gente absorver aqueles oito casos que a gente viu, tenta sempre pensar. Por que eu estou usando o will aqui? Qual é a situação? Number one. The phone is ringing. I. It. Então, eu quero mostrar que o telefone está tocando. Obviamente, eu preciso tomar uma decisão imediata de atendê-lo ou de não atendê-lo. A mesma coisa serve se alguma coisa quebrar. Eu preciso tomar a decisão imediata de ir e recolher. Se alguém toca a campanha, eu preciso tomar a decisão imediata de ir lá ver quem é. Aqui é a mesma coisa. The phone is ringing. I will answer it. I will answer it. Eu vou lá atender. I will answer it. Number two. You. Late if you don't hurry. Então, eu estou mostrando que você vai se atrasar. Vai chegar atrasado se você não se apressar. Estou dando a minha opinião. Uma opinião sobre o futuro. You will get late. You will get late if you don't hurry. Number three. My sister. Me with the moving. Então, eu estou falando que a minha irmã vai me ajudar com a mudança. Provavelmente, ela fez uma promessa. Ou até se ofereceu para me ajudar. My sister will help me with the moving. Number four is a negative. Joe to do the homework. Então, eu estou falando que ele não vai se esquecer de fazer a lição de casa. Pode ser uma promessa. Pode ser até uma ameaça. Você não vai se esquecer, né? Pode ser uma recusa também ao que não vai acontecer. Joe will not or Joe won't forget to do the homework. The last one is a question. Então, sempre uma inversão. Estou falando sobre you. A minute, please. Você esperar um minuto. Tem como você esperar um minuto? Dá para você esperar um minuto? Você me espera um minuto? Will you wait a minute, please? Will you wait a minute, please? E isso é o que você precisa saber para começar a usar o eu na sua vida. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eles estão sempre abertos para eu te responder. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E lembre-se, se você vai aprender inglês, só depende de você. See ya!